Atenção, 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 vai começar, vai começar, o show profissional das marcantes, e aí grado coqueiros, parem-se, parem-se, para conhecer a maior autoridade no assunto, ele chegou, e vai fazer a diferença na sequência, para fazer aquele set de marcante para a galera, e lembrar daquele casco velho, com você, DJ Kauan Show, Kauan Show, marcantes todo mundo toca, quero ver, é fazer desse jeito E a gente chegando pela primeira vez no coqueiros bar, para fazer aquele set de marcante para rapaziada, sempre em nome de depósito, prime bebidas, a gente chega para estremecer e fazer aquele set, quero ganhar o teu amor, mas meu passado pode me condenar, comecei no coqueiros de bar, e ganhar a porta se puxar que tem bico mix, muita coisa boa para rolar aí, baby, eu vou provar que eu mudei por causa de você, é um verdadeiro amor, vou repressar o Renan, no passado eu fiz mulheres chorarem de amor, não levei a sério que eu perdi meu amor, você mudou tudo, a prime bebidas, para pra cima meu patrão, garoto! Eu juro que mudei, eu mudei, eu mudei... Do jeitinho que os seguidores dão valor! Hey Ju, não olhe para trás Aquele pito suave, garoto! Sinta Sinta Nossa música tocar E a gente tocando sempre em nome de JL Multimarcas A loja que patrocina que é a One Show Essa eu fiz para você O que que é a One Show? Com esse jeito de menina Fala pra ela, baby Você é a mais bonita Eu não tenho segredo Você é um presente de Deus É tão puro que eu sinto Eu não vou É só pra te lembrar do casco velho, garoto! Amor, amor Eu só quero te dizer que eu te amo O Bico Mix já tá na área, alô, Bico! Amor, amor Sem você a minha vida é um oceano Esse time é a moral, garoto! Põe a mão, ela diz não O amasso bom, não me diz não Com a paciência já esgotada Fico nesse jogo sem resultado Não sei se vou aguentar Eu fico louco Esse som é doido Que era um miste tensão Zero, zero no sá Fala pra ela Quando eu desisto É que ela se revela pra mim Quando eu desisto É que ela se revela pra mim O coqueiro esbio Que avanceu estremecido No escuro Que é pra ninguém lhe ver Ela se solta Tirando a roupa Cabelos Ei, Bico Mix! Tô dando a mão em mim Eu sou doido da guerra, caralho! O lugar Matando sua fome Vixe Maria! Banda M5 Sucesso! O garotinho tocando as melhores Você me conquistou, eu confesso E a chama desse amor me enquece Tomou contato em mim O aquecimento pra galera relembrar Eu sou doido de você Fico esperando a hora De te encontrar com a gente em cima Só te peço, não demora não Essa saudade Tá doendo em meu coração O canta agora bandida Eu não consigo mais viver sem o seu amor Eu procuro um motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo Amor Todo mundo sabe que eu sou louco por você E que eu sinto é tão forte, não dá pra esconder Te amo, te quero demais Minha paz Rapaziada invadindo coqueiros do bar E o que é o antigo das melhores Um motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo Amor Obrigado meu empresário Renan da Prime Bebidas Sabe que eu sou louco por você E que eu sinto é tão forte, não dá pra esconder Aquele set que lhe dá valor Que lhe dá valor demais Minha paz 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 Você vai querer me matar, tu? Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? DJ Kauan Tudo mundo é garoto É como o vício, você vem me procurando Como faz desde o início, cada vez que quer voltar É como o vício, no calor da minha cama Você jura que me ama e me pede pra ficar Logo agora que eu quase esqueci E a gente do canto sempre não me dá melhor JL Multimarcas Rumei a viver só Representante da Marquedoses no estado da Mapã Não, de novo não Não quero abrir de novo as portas pra você no meu coração Olha quem tá por aí, nosso parceiro e piloto moral Moisés Não, de novo não A solidão garota A solidão Herói Chegou pra mim salvar da solidão O que que eu vou fazer sem esse teu amor Diz pro meu coração A desativação total está nesse lugar Eu era Estão mais artificiais A luz e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volta o filme Me deixa sonhar Vou sonhar Vou sonhar Isso que é a hora Então Então toma Se eu pudesse te mostrar uma canção que eu escrevi só pra você Abraçar com muito carinho Pra você ligar o som O Rafael do Ponte dos Assados O cara que patrocina K1 Show Não liga não Se a voz calar Que a emoção DJ K1 Show DJ K1 Show Ouça a batida do meu coração No compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se a minha voz calar Quando uma corda então anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar com os olhos de amor Outra vez eu vou Contou Ela bate no peito e fala bem Sozinha no meu quarto Sofrendo a dor da solidão Tudo me faz lembrar você Eu vejo em nossas fotos Recordações do nosso amor Porque se foi Cadê você? Vem me amar Mas ela é Mas ela é Amor da minha vida Vem me amar Vem me amar Amor da minha vida Toma no caqueado Toma no caqueado Toma no caqueado Isso, garoto Isso, garoto Aquele que ligar pra ele Automaticamente o segurança já vai tirar da festa É covardia, calma, é assada Com meu coração tão só Eu fico a te procurar Por que você se foi assim? Tantos planos eu criei Pra mim e pra você E agora você vai assim Sem me dizer por que Por que Não, não poderia sofrer tanto, tanto, tanto assim Por que tá apaixonado, solta a mão Por você eu fico a chorar E na nossa cama tão vazia você não está E a gente vai abraçar a galera com muito carinho Rapaziada que tá invadindo com o Queirozubá Correndo juntamente com a gente É esperança de você voltar E aí, calma E aí, calma, show Faz logo ela estourar Toca essa daqui que duas ela vai lembrar Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero um carinho, um abraço, me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê, não consegue entender Eu quero atenção ao invés de prazer E claro, abraçar com muito carinho do meu paizão Elias Do frigorífico Nossa Senhora de Nazaré Do frigorífico que patrocina aqui a One Chegou! Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor, faz isso não Eu preciso de carinho E maltratando os corações Onde se esconder o amor Que eu vencer em ser eterno E o que me restou Foi solidão e incertezas Se você também me amou Hoje tá tudo liberado no coqueiro de bar O bagulho tá começando a ficar frenético hoje Estarei aqui esperando sua luta Pois um grande amor não se esquece jamais Eu amo, eu amo, eu amo Aquela viagem no tempo, bebê! É minha vida Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Não sei porque você disse adeus Parece que esqueceu tudo entre nós E as fotos, hein, Cauã Suas fotos na parede foi só o que restou Lembrança de um sonho de amor Meu irmão, pelo amor de Deus Hoje vou sair, eu quero curtir Vou esquecer de tudo Não quero mais sofrer Lembrar de você Só me deixa mal Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Teu nome eu apaguei e tirei do celular Não tenho mais motivos pra chorar Primeira vez que o amor se entrega Que minha vida vai bem E você me entende que sonhou Dia, 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 maré A vida inteira que nem outro amor No meu coração foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez se querem saber ver Pra machucar os corações, meu garoto Isso que é o... Já não sei o que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração que tanto te amou No partidão Tu sabes que no mais profundo De minha alma sinto o teu amor E aí, Cava, fala a parada E aí, DJ Kawanchon Toca as marcantes que a galera gosta É pra te lembrar dela, digaçado O Jajá muito bagulho doido pra galera De diabos e bico mix Quando menos imaginei Você chegou Me fez sonhar Tanto tempo te esperei Pedindo ao Senhor Alguém pra amar Na janela do meu coração Fiquei a te admirar Acelerando o meu garoto da manha Bora lá Tocando belas canções Pra você me escutar Quero te olhar Tem que ser já de longe Te admirar Quando você passar Estarei lá Cantando a mais bela canção Te admirando E a janela A janela do meu coração Então toca que é o ar Eu preciso dizer a verdade E matar a saudade E garoto Toda noite sozinho Em teu quarto Sem você ao meu lado Fala pra mim, meu amor Desculpe outra vez Eu entendo Eu fui ocupado por mim O nosso piloto mora por ali Não vá Meu grande amor Eu te peço perdão E desculpe Por você sofrer Eu errei Te machuquei Te fiz chorar Meu bem Eu fui o corpagem Te deixei só Eu não pensei Agora estou sem nada Perdoe amor Amo você Tô com tanta saudade Volte pra mim Te amo demais Nossa história é linda Essa é mais uma marcha Essa é mais uma marcha Essa é mais uma marcha Será? Essa é mais uma marcha Com você Com você Chega o primeiro mar Onde você for Eu vou com você Me tira de casa Tu quer beber? Eu sempre relembro O garotinho do ganho Os melhores pra galera Os dias pelos Coqueiros, baú, nome de emoção E macapá Que passamos juntos Será uma cesta das marcantes Futuramente Marcou meu viver O tempo já passou O tempo passou Mas não conseguiu apagar Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Rapaziada que tá solteira, tá apaixonada Vai cantar bem alto agora Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Te encontrar Isso é amor demais E amor pra recordar Recordar Amor, eu sofri tanto sem você Não pensei que um dia Fosse te perder Ei, bebê Errei Em machucar seu coração Hoje sei o quanto dói a sorrida Toca, garotinho Você me perdeu e agora chora Bye, bye, meu amor Chegou a hora, eu aprendi Não pensei que vou ficar sozinha Triste e solitária Implorando seu carinho Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer É, rapaz Nessa balada Eu vou curtir dança Junto com o JC Eu vou me apaixonar com essa equipe Curtindo o som eu vou Junto com o JC O som que é um show Nessa balada Eu vou curtir dança Junto com o campeão Eu vou me apaixonar com essa equipe O set de marcante Junto com o JC Vai diretamente pro meu YouTube Aquele momento que o cara viaja no tempo Parece um filme, bebê Te confesso, é mágica e emoção Nossos olhos denunciam o coração Pra desconfessar em baratão E o meu rosto até... Bico, mixo, nome de emoção e macapã Eu tô desconfiando É sintoma de amor Mas eu não tô vacinado Eu já já tenho meu brother E a balança Peça agora, por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu E algo me disse Não estava combinado Nem planejado Mas eu não consegui evitar Atenção rapazeira que tá fumando aí dentro A gente pede, encarecidamente Que fume lá fora, viu? A ter um local reservado Pra galera fumar lá fora, viu? A gente agradece a todos Tô lembrando que lá na frente Temos mojica Temos sopa Carre na chapa Isso e tudo mais Tão coqueiros, bar Hoje, garoto, hoje, garoto Tô pronto pra te amar Pode amanhã A chuva não cair Não caiu Sete de marcante diferenciado pra galera Na sexta, nas prime da cidade O guarda no que? Guarda o peito Tanta saudade Ela não se despediu Nem disse adeus Eu levo a vida assim É noite sem luar Pede pra ela Badeiros com todo o coração Cadê? Cadê? E volta pra mim Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu rubi Eu e ela Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu rubi Você é mais que um desejo Ontem um dia que eu não fiz sentir Vou sair, me divertir Tentar um pouco Esquecer teu jeito de menina O teu jeito de olhar É pra você É pra você, meu amor É pra você que eu choro Chora Peço para Deus Com todo o coração Trazer ela de volta pra mim Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu rubi Eita, calma, senhor Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Calma, senhor Foi o que você falou pra mim Depois eu sou De um sonho ruim Veja-me Minha base daqui não sai Sabe aqui Escuta o que eu vou te falar Rapazeira chegando em partido com queirozumar Eu perdi a você Os detalhes não sei O nosso parceiro piloto moral também tá por ali Alô Moisés O pirateiro O anjo Pense Nesse sonho ruim Essa é a longe de mim Sei não dar A gente já vai aquecer pro bagulho do óleo já já Meu anjo Pense Sou de salvezão E o meu coração Te ama O anjo É sempre assim Essa música vai pra todos apaixonados Do ano de 2023 E o calma vai tocando pra galera se apaixonar Eu sei que não tenho um super poder Que nem se voar Pra te defender Tipo Superman Com a Los Lens O que é bom? Mas eu tenho um super amor Faz o que eu te queira mais e mais Desejo incontrolável pra ter você aqui Não preciso do seu DJ Cauã O Bico Mix falou Eu sou o doido da guerra Caralho Eu desejo ter você a todo instante Mas já sabe Ligou pro Cauã Ligou, chegou Pisador do amor Eu desejo ter você a todo instante Supera ele Toca garotinho No coração No coração Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na piscina Minha lista agora Não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez A pessoa reina o pra mim No celular uma mensagem que eu mandei Armazenar Ou apagar Vou esperar Me responder Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Mas o telhão É só descarar Não fingir que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não fingir que você perdeu Você perdeu, amor Você perdeu Fala, premissa Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atento É só ligar O garotinho vai tocando e a galera rindo Doitando Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui O que meu amor? Porque não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor A mulher que é passada na casca do alho É vacinada Ela já sabe Ia ser coqueiro É uma loucura Em Macapá A sexta Mas pra mim Da cidade Bebê Eu que planejei contigo uma vida inteira Que ia te dar o sol e saia a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e não me dava nada Não me dava nada Agora siga seu caminho e vai com seu jogo E claro, não posso esquecer dele do nosso patrocinador Chapa do G A chapa que patrocina que é o Anshon A melhor chapa da Zona Sul Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era o que amor? Era uma farsa Eu dizia te amo, você dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira Prometo te amar Te dar meu paraíso Mente bandida agora! Atenção a voz! Tudo que me falava E ainda estou te amando Mas é uma torre de papel É uma torre de papel É uma torre de papel E claro, garoto, não podemos esquecer de Porque agradecemos nosso patrocinador Chapa do G A chapa que patrocina que é o Anshon A melhor chapa da Zona Sul E o tempo passa e a gente vê as coisas e a gente vê o que é É impossível que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente, fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúme, me sentir apaixonado Raviscando e guarda-napos, caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando como a essência de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas na montura de um retrato E o tempo passa e o dia a dia vai aos poucos apagando a poesia Essa daqui Que oferece pra tua amiga talarica que tá no rock, bebê Eu me apaguei e já não posso esconder Eu sei que ele já tinha outra mulher, o que posso fazer? Canta pra ele assim Ouça amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer Não dá Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você O que será? Joga lá pra cima bati na pipa da mão Toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma na batidão Bichu Bichu do McDonald's Segura no batidão, no batidão, no batidão E a galera do Flamengo joga a mãozinha pra cima batindo a palma da mão Bora começando, garoto Estreba-se, 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 garoto Amor, volta logo por favor Não dá, não dá, não dá garoto Toma, toma, toma no bote do amor De todas as loucuras que fiz na minha vida A maior foi deixar você Você bem que avisou e o bobo aqui ficou Sozinho querendo te ver Você se foi Já faz muito tempo que eu me estou sofrendo Ainda continuo te querendo E essa vontade de você Aumenta mais e mais a cada dia Coração que chora, dor que não melhora Solidão, castigo, peito toda hora O batidão começou a chegar em Deus meu bem Naquele dia Vai perdoar ela, mas é isso? Perdoa o amor, perdoa e voltar pra mim Perdoa o amor, perdoa o amor Tu não dá pra te esquecer Começou, alô machote, meu barbeiro Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele deixou bonito Eu posso ser feio, ele me deixava O machote do grau, o paizão do corte Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar O meu amor Não se entregar Me estremece Eu sempre treinei meu coração pra fugir De olhares sedutores Mas veio você, me deixou em segredo Me desarmou Mineral pro garoto, hein, rápido Mas veio você pra me ensinar Quem tá apaixonado, solta a mão Eu amo você, agora que eu amo Vou escrever na rua Daquela O mundo vê que eu tô na tua E eu amo você Podem me prender pelo que vou fazer Mas tudo bem, se tudo que está, vou ser Esse meu patrão é muita onda Ele dá valor no garotinho, bora, bora E se você quiser voltar Pra somar Como o mais um DJ pra aquele jeito É dois Aquela máquina Faz nada o tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre o garoto vai tocar pra ela Quem for de vidro que se quebre Que a vibe começou Agora é o trebalar desgovernado Bate de frente pra ver Uma vez que é vida louca Vida louca até morrer Perdoar não é marcar Uma vantagem pra viver O bico, o bico é vida louca Vida louca até morrer É DJ, moleque, tá sempre na infra Não tirava a nossa chifra Era fonte do milhão Desfile de cordão Perigo eminente Entre máquinas potentes Mulheres muito atraentes No mundo de sedução Mas descarrega o pente Se atravessa a nossa frente Para os guerreiros valentes Mas juro o coração Quem tem coragem tenta Se tem troco pra quarenta É guerra anunciada Com hora marcada Bate de frente Se não te machuca Que tal da gente fazer uma parada diferenciada Nesse set? Alguém vosso galho! Situação é difícil Tô aguentando no peito Já sei que não é a mesma Tão distante eu não quero Por favor não diga-me Que não dá mais chorando Tão distante eu estou Ela tá apaixonado, meu garoto Que isso, porra? Só um cuzão Só um cabelão Só um cuzão Só um cabelão Só um cuzão Gêmea aí, bicubinho Cara de bandido sim Porque eu sou bandido Uso Nike, uso Lacoste Cabelo descolorido Só ando de carro Pisco, compasse meu bem ferido Só as amiga patricinha Tu tu quer sair comigo, bebê? É o que tem, é o que tem, é o que tem Um bandido desse só as amiga Que é tão vinga, que é tão vinga, que é tão vinga, que é tão vinga Que é DJ, moleque, 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 moleque Bandida, essa menina é mercenária Com o rostinho bonitinho, zerou minha conta bancária Bandida, essa menina é tanta errada Com o rostinho bonitinho, zerou minha conta bancária Bandida, essa menina é mercenária Começando o garotinho e a galera Vai começar a putainha Mano zap, mano zap Eu quero putainha Cansei 250, vou fuder no 330 Mano índio, mano índio Eu vou cair de teta Vou fuder sem camisinha Eu vou cair de teta Quando eu vim, eu sento a pão Ai, 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 ai Todo mundo sabe o que é isso Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe o que é isso Quero vim, quero vim Mas a bola Quero vim, quero vim, quero vim Mas a bola vai com ele Isso, garoto, toma no patinão Parecia a tempestade e tanto raio que brotou Parecia a tempestade e tanto raio que brotou Soca com o cariz, saca com o amor O que avançou, o que avançou E pega a perna, pega a perna Quero esquecer Fa, 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 perna Eca, uma Pra começar a puxar só uma, só uma Será que a gente pode puxar? Será que ela é uma que dá cedo, garoto? Tá faltando sentimento O que, amor? E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo, não rola muito tempo Tá faltando sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo, não rola muito tempo Tá faltando um monte de corsa, bebê Quer sentar pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do bô Vixe, vou que esse bô-bô Vou te amassar dentro do bô-bô Esse gol do madureira tem muita história Vou falar agora, vê se não bate biela O dez mandamento que tem dentro da favela O primeiro mandamento É não cagoetar Cagoete da favela Não pode morar O segundo mandamento Já já eu vou dizer Com a mulher dos amigos não se deve mexer O garotinho tá chegando e a galera E dói, perdão E a outra gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Foi criminoso Mulher de mulher embo Maquinado, bem trajado, sem mau elemento Foi vida louca, louca, louca Valoriza a vida E se eu for de golpe Vai vir um novo maluco ainda Desde menor A minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovar Vai 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 Com 5x7, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes Irã e Abra tá aqui que tu vai ver o que é bom Tenta pra ponte Eu quero abraçar com muito carinho Tô na rapazeira, galera da Timbira Esse é o nosso amigo GG Obrigado pelo carinho, valeu! Eu sou um moleque cruel Já levei vagar pra cama E tem aquela, e tem aquela Quando eu meto com a fiel É tesão de sentimento Carmovinha da pista É tesão de morrer Pegando fogo 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 Só porque eu sou menor Eu não entro no carícia Mano lá no lixinho A gente não tem que ter um O índio sai da alca pra fazer o canqueado O índio sai da alca pra fazer o canqueado O índio sai da alca pra fazer o canqueado Vim com o como chota Vim com o como pu Indio come chota Vim com o como pu Índio ta com foto Tá querendo comer bumbum Vai, faz índio, ta com foto Tá querendo o meu Chama índia pra cá Vai girando vai dançando Vai girando vai dançando vai ser a canga la pra cá Vra, 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 vra Vão pra galera dançar coladinho Cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrô de ideia já foi o terceiro Quem for de vidro que se quer Quem não quiser viver Procurando áudio pra ligar Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Ivan Macedô Na de som ferinha Chorei na vaquejada sucesso Eric Lange da Cisla do Acordeão Cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrô de ideia já foi o terceiro O rapaziada invadiu tudo O rapaziada eu tô pra lá de ver Pra você Aquele jeitão pra galera se apaixonar É só coladinho Coqueiros, vá! Imagina sua boca Aqui na minha boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafés e na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu omiguinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor Que já é seu Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Hoje a gente toca a pedido da galera Vou dar uma chance pra esse amor Eles querem se apaixonar, Calan Você não percebeu Nas de São Feria e Vito Fernandes Pesado demais É o ver se apaixonar Inato São Feria Bora se apaixonar Se ligar pra eles O segurança vai te tirar da festa, garoto Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei Acelerando, Calan Pra chamar, Valor Pensando que ia voltar Não sei, voltou Ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Tomando batida Que é o 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 Será... Me Estremecendo É hoje, é hoje, é hoje, é hoje que a santinha vira puta aqui no bálido Lembrando, galera, que o nosso set de marcante foi gravado ao bivaço Diretamente do corqueiro, os balas Pode encerrar, meu filho Rapaziada, meu Deus Debaixo da umbrala, ela passei Chama elas pro confronto